Mais ou menos assim ó E fechar por dar um salve Nos que eu vi que cê tá ligado Sempre na mesma transparência Agindo no certo, justo e correto Pode puxar na quebra Não tem falha, a mente Aqui dos águia, a mente Aqui dos quebrada, a mente Lá dos águia, a mente Aqui dos quebrada, a mente Lá dos águia, a mente Aqui dos quebrada, a mente Aqui dos águia, a mente Aqui dos quebrada Aqui dos quebrada, aqui dos quebrada Lembrei daquelas que desprezou E dos falsos não quero nem lembrar Hoje em dia a vida mudou Muda um giro, olha como nós tá E aí, o que tu me fala? E aí, qual que era a bala? Foi qual que era a bala? Foi qual que era a bala? De bares em mar e garrafa Sempre fortalecendo a nossa quebrada Quando se junta a turma é pagode Churrasco é beija gelada Solteira, tende a milhão Já já tem bailão, diz e toca os bonites R1200, aqui tá de sentar que eu vou sem capacete Eu vou bailar, vou bailar Só tapinha no vento que ela se corre Vou bailar, vou bailar Vou encostar lá na quebra que ela vai tá lá Vou bailar, vou bailar Vou encostar lá na quebra que ela vai tá lá Ah, que ela vai tá lá Ah, que eu sei que ela tá É assim que nós tá